Música Robô Cowboy, a fábrica de animais de... Mais uma participação da Ducan, porém o foco, né, Robô Cowboy e também BBI Brasil, é, campeonato BBI Brasil, começando o ano 2012, primeiramente, Márcia Guerra, seja bem-vindo a mais uma participação, também Flávio Junqueira, Flávio, seja bem-vindo, começando hoje essa parceria Robô Cowboy e também BBI. Robô Cowboy? É, tava com saudade dele, tava com saudade de falar, Robô Cowboy e o Flávio aqui, parceiraço nosso aqui, sempre junto nas competições da BBI, o Robô Cowboy tá sempre presente, então tava com saudade de falar do Robô Cowboy, esse grande produto que a Ducan desenvolveu pra facilitar a vida dos treinadores de animais de pulo e também pra trazer bastante lucro, bastante rentabilidade. Nós vamos falar sempre em lucro, tá, pecuarista do Brasil, que a proposta que nós temos pra você, Robô Cowboy, juntamente a BBI, é pra trazer dinheiro, trazer lucratividade para o pecuarista, é essa a proposta nossa, para os nossos clientes. Mas, primeiramente, vamos falar um pouquinho do Robô Cowboy, é, dá um resumo geral pra quem não conhece o Robô Cowboy, equipamento, parte técnica e o que atende. É um robô, o Robô Cowboy é um produto que foi desenvolvido, é, pela Ducan do Saúde Animal pra treinar animais de pulo, tá, pra facilitar a vida de quem queira produzir animais de pulo na sua propriedade, tá, porque essa é uma empresa, uma fábrica de animais de pulo, Então, você vai estar produzindo animais pra comercializar pro mundo rodeio, pros tropeiros, ou mesmo, também, participar das etapas da BBI Futurity Brasil, que começa agora, 2012, mais uma etapa da BBI. Nós temos esse equipamento pra você treinar e avaliar animais de pulo. Ele serve só pra treinar? Não. Ele serve também pra você avaliar animais chucos em propriedade, que você sai pra comprar, pra você ter uma primeira análise desse animal, pra próxima, pra você poder comprar ou não, esse animal, adquirir ou não esse animal. E é um produto muito seguro, que facilitou muito os treinamentos dos animais, segurança, principalmente, aos animais, prezando aos bons tratos dos animais, e também segurança aos competidores, que tinham que experimentar esses animais em arenas, e também, podendo não, conseguindo experimentar animais jovens, pra fazer um treinamento perfeito. Isso é muito importante, porque a gente começava a treinar animais acima de 17, 18 roubas, que já aguentam o competidor. Então, a gente deixava muito tempo pra trás sem treinamento esses animais. E hoje, 10, 11 roubas, já conseguimos fazer um treinamento, um condicionamento nesses animais, pra que sejam futuros astros das arenas, que são os tolos de rodeio. É, e outra coisa, a rapidez e a quantidade de animais que podem ser experimentados, Márcio. Com peões, como você falou, a gente consegue aí, no máximo, no dia, montar em 30, 40 animais, no dia todo. Vários peões, né? Com o RoboCowboy, eu já cheguei a experimentar 320 animais num único dia, porque você tira, põe, tá torto no breto, aí você tem que ter um manejo bacana. O que mais cansa é buscar o RoboCowboy no meio da arena e trazer aqui. Então, você tem que ter o pessoal de embretamento, mas os peões da fazenda mesmo, entendeu? Mas a rapidez de você não ter que arrumar um touro no breto, que tá torto, você amarra ali o RoboCowboy, na posição que ele tá, ele já manda largar. Experimentou 4 segundos, você desligou o RoboCowboy, o sedem já tá amarrado nele, isso eu acho que é o mais confortável pro animal, porque com o pião não dá pra você amarrar o sedem na cintura do pião, que causa acidente. Então, na hora que ele cai, ele já deixa o animal limpo e aí já pode soltar pra refugo ou pra cabeceira, conforme você decidir ali na hora. Bom, Márcio, o RoboCowboy completo, barrigueira, lã de carneiro, vem o controle remoto, facilita aí a solta do animal, tudo isso facilita aí o robô completo. Trava, carregador de bateria, tem completo, é um produto pra chegar na propriedade e pôr pra trabalhar. Agora, falando de RoboCowboy, inovação no mercado, já há algum tempo aí pela Ducamp desenvolveu esse produto, e BBI, Flávio Junqueira, e BBI Brasil, onde surgiu a BBI? A BBI surgiu nos Estados Unidos, foi uma necessidade dos tropeiros se organizarem também numa empresa, como é a PBI dos peões. A BBI é a empresa que cuida da genética, da reprodução dos touros pra montaria. E lá nos Estados Unidos, começou em 2004, ela já está hoje com mais de 150 animais registrados, com competições que, tem algumas competições lá que o bezerro chega a ganhar 500 mil dólares de premiação. E a gente estartou a BBI aqui o ano passado, e tamo aí, aí você está vendo nos Estados Unidos, algumas montarias de fazenda, de ranchos lá disputando. É uma coisa que ela tanto pode acontecer num rancho, como uma prova de laço, como uma prova de tambor numa fazenda, como dentro de um grande rodeio também, é uma grande atração. Eu usaria aí o exemplo dos três tambores aqui no Brasil, que pode ser uma prova, onde está só o pessoal do meio, como pode ir para um evento aí, que tenha 30 mil pessoas assistindo e difundindo isso aí. Bom, Flávio, animais pra BBI. Animais novos, a partir de qual idade, como que prepara o animal pra BBI, como que funciona esse campeonato no Brasil hoje? O Brasil já está com um ano e meio já com o campeonato, dois anos? É, nós estamos indo agora para o terceiro ano, mas confesso que de uma maneira um pouco desorganizada, uma maneira meio de vamos experimentar, e agora a decisão da BBI é assumir a BBI como um negócio e fazer essa coisa crescer muito. Por isso até essa parceria que nós buscamos aqui com a do Camp, com a Gromonte, principalmente com o Robo Calvoi, pra gente levar isso. Ontem nós tivemos uma reunião de diretoria com os principais criadores, e entre todas as regras que nós mexemos, uma foi de extrema importância, Tiago, nós descentralizamos a obrigatoriedade, Márcio, do animal em todos os eventos. Pra se classificar, pra ser campeão nacional em 2012, vai ser o animal que ganhar o evento final. Pra se classificar pra esse evento final, vai ser, na situação Clássica, os 40 que mais ganharem dinheiro em qualquer região do Brasil. Se a gente criar um núcleo lá no Tocantins, e isso é muito importante pra você que está longe, e esse núcleo lá pagar dinheiro suficiente, o cara só vem competir na grande final, e pode ser campeão nacional sem nunca ter vindo aqui. Então isso é muito bacana, porque agora nós não estamos mais falando do estado de São Paulo, da região de São José do Rio Preto. O Brasil inteiro está convocado e nós vamos aí apresentar as regras, ajudar a criar novos núcleos, junto com esse projeto nosso. A ideia é exatamente essa, o Brasil inteiro ter núcleos onde tenham competições da IBBI, e a gente se encontrar uma única vez no ano com a grande final. Bom, IBBI Brasil começando em 2012, lembrando que a IBBI tem duas aí, vamos falar, duas categorias. O Animal Jovem, que é montado pelo Robocom, o Robocowboy, e o Clássico. Então o Futurity e o Clássico. Exatamente. O ano bom pra nossa competição é de janeiro a dezembro. Sim. Esse ano de 2012, os animais nascidos em 2008, os mais velhos que vão poder estar competindo, eles são obrigatoriamente Clássicos, eles disputam com competidores em cima. Os animais nascidos em 2009. O proprietário opta no começo do campeonato, se quer manter o Robocowboy, ou se quer evoluir pra montaria de fiel. E os animais dois nascidos em 2010, esses são o que a gente chama de Futurity, e as competições são com o Robocowboy. Bom, vamos lá então. A agenda, já está sendo preparada a agenda pra 2012, dos eventos, porém nós já temos o lançamento, a primeira etapa de 2012. Exatamente, nós vamos lançar o campeonato da IBBI com todos os eventos já acertados, continuaremos com ele aberto, pro pessoal que está nos assistindo lá longe, querer montar a etapa, vamos estar com o calendário aberto, nós não vamos fechar o calendário, mas esse primeiro lançamento, onde a gente já vai avisar o que nós já temos de contrato e também fazer uma etapa, vai ser no dia 11 de fevereiro na cidade de Olímpio. Um grande acontecimento, além da prova da IBBI, vamos ter também um show com o João Carreira e Capataz, enfim, um grande evento pra gente começar o ano aí com o pé direito. Com o pé direito, estamos começando dia 11 de fevereiro, Olímpia, São Paulo. Vai ter abertura, vai ter lançamento da PBR, lançamento da IBBI, vamos ter os leilões, leilões de genética de pulo, e logo após as 9 horas da noite começa o Futurity e começa também o Clássico, e logo após o lançamento do nosso amigo CD do João Carreira e Capataz. Traz informações no banner aí, e todo mundo vai poder participar, é só ir até lá, tenho certeza que quem não conhece esse mundo, passe a conhecer que vai se apaixonar. Lucrativo, hein? Lucrativo. Isso é um ponto muito importante de se dizer, porque muita gente disse, ah, o robô cowboy é bom porque não machuca competidor, os peões no final de semana se divertem, não é nada disso. A história é bem a seguinte, vamos pegar números reais, eu selecionei o ano passado, vou dar um exemplo meu, eu selecionei 30 touros de genética que eu trouxe de Cacilândia, criados na minha fazenda, um desses touros, um desses bezerros já foi vendido por 16 mil reais. Se eu projetar o lucro que eu tive, além do peso nesse lote, eu já praticamente dobrei meu rendimento nessa criação. Se você aumentar a escala, com certeza você aumenta o rendimento da tua fazenda, da tua criação. Fazer e construir, na verdade, fabricar, né, Marcia Guerra, animal de pulo, fábrica de animal de pulo. Isso com o robô, juntamente com a genética, juntamente com o manejo fácil dentro da propriedade e mais um campeonato agora, já o terceiro ano, esse ano aí, já com o MBA em 2012, para participar também, né, Marcia? É muito importante focar, Tiago, que nós estamos falando de resultado em lucros. Por quê? Se não fosse lucrativo, não teríamos empresários, não teríamos proprietários de grandes empresas, também os cantores, todo mundo desse meio que tem uma rentabilidade alta, investindo nesse meio, se não fosse um meio lucrativo. Então, é o meio que realmente veio para trazer mais lucratividade. Ô, Marcia, e assim, o investimento para você começar é zero. É zero. Basta você colocar um touro de rodeio no lugar de um touro de melor. Se não virar nada, o choque de sangue já vai fazer tanto o macho como a fêmea, ter uma meia roubinha a mais ali e você já tem lucro aí. Com certeza. Vamos lá, então. Para mais informações sobre RoboCowboy, também BBI Brasil, tudo aqui no nosso telefone de contato, é o 1721-3611-36. Tem o telefone do escritório da BBI também, é o 3229-2400, né, Flávio? Exatamente. E o site é abibibrasil.com.br. Tá, então, tem o site também da BBI e também você pode encontrar informações no ducamp.com.br. Marcia, amanhã a gente volta com mais assunto da BBI, mais RoboCowboy. Com certeza, mais RoboCowboy. Nós vamos trazer mais assunto da BBI para todos os nossos ouvir, nossos telespectadores do Brasil, porque nós vamos começar a abrir espaço para todo mundo ter RoboCowboy e BBI em qualquer região do Brasil. Marcos, é com você em Campo Grande, tá aí, ó. Primeiro programa aí, essa união aí, RoboCowboy e o campeonato BBI Brasil, começando, hein, estreando hoje aqui para todo o Brasil. RoboCowboy, a fábrica de animais de burro. E aí E aí E aí E aí